O sinal analógico de televisão vai ser desligado às 11 horas e 59 minutos da noite desta quarta-feira, em Vitória e mais seis cidades do Espírito Santo. Mais de 1 milhão e 900 mil pessoas vão ser beneficiadas no estado. Também começa hoje o desligamento no estado do Rio de Janeiro. Além da capital, são 18 municípios. O processo deve ser finalizado até 22 de novembro, atendendo mais de 12 milhões de pessoas. Uma democratização rápida, onde qualquer que seja o brasileiro, o mais humilde, o mais modesto, até aquele que teve mais oportunidades na vida, estão tendo, aqueles que não estão, terão em breve a mesma qualidade de imagem, de som, de detenimento, de informações, em qualquer canto do país. Mais de 50 milhões de brasileiros já recebem exclusivamente o sinal digital nas televisões. E até o final do ano que vem, o novo sistema deve atender todas as capitais e mais de 1.300 municípios. A expectativa é que essa transição seja concluída em todo o país até 2023. Até agora, mais de 6 milhões de kits com conversores e antenas para garantir o recebimento do sinal digital foram entregues a beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família em todo o país gratuitamente. E a migração brasileira para o sistema digital chamou a atenção de outros países. 18 nações manifestaram interesse em conhecer como tem sido essa implementação no Brasil. Mais do que um modelo, tem sido considerado uma referência. Uma referência por conta da eficiência, da rápida transformação, porque não é fácil. Nós já, em um curto espaço de tempo, beneficiamos mais de 50 milhões de brasileiros que moram nessas regiões atendidas pelo desligamento.